Já separaram as fantasias? O carnaval está chegando e uma dúvida que perturba os empregados e empregadores é Carnaval é feriado ou não? Apesar do clima ser de festa, não há nenhuma lei que regule os 4 dias de carnaval como folga para o trabalhador. Isto é, segundo as leis, os 4 dias são considerados dias comuns. Por isso, as empresas podem sim determinar que seus funcionários trabalhem normalmente, sem considerar essas horas como extras ou pagar algum valor a mais por elas. E o que acontece se o empregado resolver faltar sem a empresa liberá-lo? Ele poderá levar falta e sofrer desconto dessas horas em seu contra-cheque, Então, cuidado! É melhor conversar direitinho com o patrão. Agora, calma! Existem exceções. Vale a pena verificar se existe a previsão de folga nas convenções e acordos coletivos. Ou, pelo menos, se o seu empregador é gente boa e liberou a galera para pular no bloquinho. Além disso, os estados e municípios podem ter alguma regra específica, como é o caso do Rio de Janeiro, que possui uma lei que diz que terça-feira de carnaval é feriado estadual. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com os amigos! Visite nosso site e nos acompanhe nas redes sociais!